2x1 para o Cantareiro agora Recomeça o jogo Pai Jassu! Sai! Pai Jassu! Pai Jassu! Pai Jassu! Vamos na parede! Caw! Pai Jassu! Vai Jassu! Pai Jassu! Vai Jassu! Perdao! Agora está 2x1 para o Cantareiro Javonic no monde Tintinho vai Vai Jassu Vai lá! Vai lá! Cala aí, Adelmarie! Uuuuh! É chibata! É chibata! É chibata! Menor! Eu quero ir pra frente! Eu quero ir pra frente mesmo! Eu quero ir pra frente mesmo! Ó, velho! Vai lá! Agora é pro PC! É chibata! É! Eu quero ir pra frente! É que você pode chegar junto! Som pra frente,合 1938 É! Essa dele tem mais lapidão! Olha aí! Seguração dos filhos! É perfeito! Vai para o esquerdo, marca a gente, marca a gente É emocionante, dois a dois, gol do West Ham agora O tempo, porra